No segundo dia da participação do CFP na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, o tema da mesa de debate foi Comunidade e Posicionamento Voluntário Autêntico. Uma discussão da Psicologia Comunitária na obra de Edith Stein e atuação profissional no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Bom dia, gente. Eu sou Carla, sou a coordenadora dessa mesa. É uma mesa que vai tratar o tema da comunidade e o posicionamento voluntário autêntico. A gente vai fazer a discussão considerando a Psicologia Comunitária na obra da Edith Stein e uma reflexão dessas duas abordagens teóricas na atuação do psicólogo no Sistema Único de Assistência Social. É uma mesa que pretende de fazer uma discussão, uma reflexão teórica e as possibilidades da aplicação e do apoio dessa teoria na atuação profissional. Então, a gente fez uma composição da mesa com dois professores, que são os representantes da discussão teórica e eu sou a coordenadora da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social no Conselho Federal de Psicologia. Sou servidora pública, atuo no setor e eu faço o papel de quem vai fazer algumas reflexões, apontamentos e discussões sobre a atuação profissional. Aqui está a Lourdes, a professora da Federal Fluminense. Ela vai se apresentar na hora da mesa, na fala dela. E o Aquiles, que também é professor em Montes Claros, na faculdade. Eu e a Aquiles somos aqui da Fafiche, a nossa formação é aqui em Belo Horizonte. É ótimo estarmos aqui de novo nesse lugar. E aí a gente vai começar, a gente organizou uma apresentação do Aquiles iniciar apresentando a Edith Stein, depois a Lourdes e eu faço a última apresentação tentando fazer as articulações e a gente abre a discussão com vocês. Ok? Então, Aquiles, você fica à vontade, se apresente detalhadamente. Bom dia, eu, como o Carla falou, moro atualmente em Montes Claros, leciono lá nas faculdades integradas Pitágoras e fiz o mestrado aqui, estudei aqui na graduação, fui orientado pelo professor Miguel Marfude, quando a gente estudou também de uma forma mais aprofundada o tema da relação pessoa e comunidade, a partir da fenomenologia de Edith Stein. E agora estou no processo de doutorado na USP com o professor Cristiano Barreira, continuando o estudo desse tema, da mesma autora, mas destacando o tema da autenticidade em outro contexto de discussão. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite feito pelo Conselho. É um momento muito importante, assim, que eu considero, porque é um passo do Conselho se abrir também para contemplar e acolher e refletir outras perspectivas epistemológicas, né, no pensamento do contexto social, o que traz aí uma diversidade mesmo própria de um caminho que tem sido feito, né, pela gestão e pela plenária atual. Bom, pessoal, o ponto, então, que eu queria começar, o título da apresentação, que é o posicionamento voluntário autêntico e comunidade na obra de Edith Stein. Acho que a primeira questão que se coloca é, quer dizer, por que falar de autenticidade num contexto de comunidade, né, dialogando isso com o sistema único de assistência social? Então, esse tema, ele entra em discussão, né, quando a gente começa a pensar que os grupos que nós trabalhamos, as comunidades, as famílias, elas estão inseridas no universo cultural da contemporaneidade, que carregam uma marca, né, na sua formação e nos processos de desenvolvimento, né, da subjetividade. Nesse contexto, o tema da autenticidade, ele se apresenta também como um convite a gente pensar, né, qual é a direção que pode, né, se apresentar quando a gente fala, né, de uma assistência social, de um trabalho que não visa parar num aspecto assistencialista, mas de uma promoção mesmo do desenvolvimento, essa promoção, ela vai em que direção? Né, quem vai dar a pauta para esse crescimento, para esse desenvolvimento? Né, nós vamos dar uma pauta externa ou esse processo de subjetivação precisa ser considerado dentro da dinâmica das próprias pessoas, dos próprios grupos. É nesse contexto que, né, resgatar o tema da autenticidade pode, né, ajudar a pensar algumas dessas questões no universo mais amplo, né, e nesse sentido, é, pode voltar ainda, é, Charles Taylor, né, um filósofo contemporâneo, ele tem apontado um termo, né, da, que atualmente a gente está vivendo numa, numa ética da autenticidade, né, como que o critério de muitas escolhas, de muitos posicionamentos, sejam eles individuais ou, né, ou comunitários, né, grupais, eles passam, né, por uma adoção, né, de uma perspectiva do individualismo, né, muitas vezes gerando o mal-estar, assim, próprio da sociedade contemporânea, adotar, né, a adoção da razão instrumental, né, de calcular as ações, de calcular as escolhas, de calcular as consequências dessas escolhas, né, pra si mesmo ou pro outro, isso vai, de uma certa forma, até forçando pra uma nova maneira de individualismo. O que ele aponta é que, no momento que vai surgindo essa perspectiva, né, de um individualismo cultural, né, existiriam autores, existe toda uma discussão, no sentido de comemorar isso, né, porque uma vez que se valoriza o individualismo, vai se romper com as tradições que muitas vezes abafavam a possibilidade de uso de uma liberdade, de se fazer um caminho mais, né, mais autônomo, mas, por outro lado, também uma preocupação, né, sobre o que é que pode acontecer, né, em função dessa ruptura com a tradição, né, com essa ruptura com os valores próprios, né, da história de cada povo, de cada grupo, e é nesse contexto que vai aparecendo, então, o tema da autenticidade, né, porque pensar a autenticidade nesse panorama mais amplo, a gente corre o risco até de embarcar, vamos dizer assim, numa perspectiva de que, pra pessoa fazer o caminho dela de realização, de crescimento, de desenvolvimento, a comunidade atrapalharia, né, a tradição atrapalharia, né, e se a gente parte de uma cisão, assim, a gente também corre o risco de um outro lado, de que qualquer participação de uma comunidade, ou até mesmo uma participação política, poderia estar esvaziada de um processo pessoal, de um processo autêntico, como se fosse uma mera repetição, às vezes, de alguma ideologia generalizante. Eu acho que é enfrentar esse polo, né, no que o Taylor coloca, não é se escolher a favor ou contra a autenticidade, mas justamente pensar o tema, né, da autenticidade, de maneira que contemple esse percurso, né, pessoal e social ao mesmo tempo. Então, justamente, um convite à superação dessa cisão, né. E aí, nesse sentido, ainda marcado por esse, né, por essa dinâmica cultural, a busca da autenticidade, a busca, né, guiada por esse individualismo, por essa razão instrumental, vai propondo também, de uma maneira muito geral, uma espécie de uma dinâmica, assim, onde a ênfase de cada escolha é sempre o evitar o sofrimento, buscar, né, a busca do bem humano, né, mas o que isso não é um problema, é claro, mas quando a gente fala de evitar o sofrimento para buscar o bem, né, o problema da ética, é esse o ponto que entra. Quer dizer, qual é esse bem que a gente busca, né, o que é essa vida que a gente deseja, então, viver, né, quando a gente fala em enfrentar situações de risco, enfrentar situações de vulnerabilidade, em garantir o acesso, né, das pessoas à sociedade, na construção, numa participação, mas participar de quê? Para viver o quê? Né, que tipo de processo de desenvolvimento realmente interessa a cada um? E a psicologia, né, acho que o papel nosso como psicólogo é ficar diante de um processo como esse, mas também com uma perspectiva crítica, né, pensar, inclusive, pelo próprio Taylor, né, de uma política de reconhecimento, de uma política de promoção, significa colher os vários tipos de discursos, né, de uma neutralidade que não pode cair no ponto de vista de um desinteresse, né, de uma falta de compromisso, mas de um distanciamento reflexivo que possa valorizar os processos, né, internos de cada grupo, né, e de cada comunidade. Então ele coloca essa, né, destacado ali, né, que vida é essa, né, que merece ser vivida, né, que classe de vida que vai satisfazer mesmo, né, essa promessa implícita, essa promessa, né, esses talentos que a gente carrega, ou as demandas que alguém pudesse fazer a respeito de minhas qualidades, ou que constitui uma vida rica, significativa, diferença a uma vida dedicada, deixa eu ler pra cá que tá mais fácil, né, a uma vida dedicada a questões secundárias ou trivialidades, quer dizer, o que é uma vida, né, que realmente a gente deseja viver? E esse problema da ética é, né, o ponto que a gente vai enfrentando nessa discussão onde a gente está, né, nos convida a pensar sobre isso. Quer dizer, pensar, então, uma dinâmica de, né, de empoderamento dos processos sociais é pensar o poder pra quê, né, o poder em função de quem, né, qual o critério dessa luta. É onde, né, Taylor continua dizendo dessa necessidade de, ao considerar, né, a pessoa, considerar o indivíduo, né, ter uma noção, essa imagem, né, de questionar que imagem é essa de ser humano, essa direção do desenvolvimento pessoal e social que muitas vezes está implícita nas nossas proposições. E ele aponta, olha, quer dizer, enfrentar essa, então, essa questão, né, dos processos identitários, né, considerando aí todo o aspecto social, né, indiscutivelmente inerente a isso, significa justamente se perguntar, né, sobre o eu e esse eu, né, no livro As Fontes do Eu, ele afirma essa questão, o eu é justamente o tipo de compromisso que nós temos, né, quem eu sou precisa ser compreendido no universo de coisas que eu me comprometo, no universo de valores que eu me comprometo, né, é desse contexto social que pode realmente brotar uma possibilidade de realização, de desenvolvimento, de crescimento, né, de uma sociedade, né. E é nesse contexto, né, e algumas fotos, né, que tematizam justamente isso, né, situações onde o contexto do trabalho do profissional psicólogo em várias situações pode justamente promover ações, né, na direção de uma imersão do si mesmo, né, de uma apresentação de si mesmo, mais do que a condução de algum processo, é nesse contexto que a autenticidade, né, precisa ser considerada justamente como esse ponto visado, né, não só no aspecto pessoal, mas no aspecto também da própria comunidade, né, como ajudar as pessoas a serem elas mesmas, a assumir os próprios desejos, ao lado dos próprios direitos, mas também as comunidades, né, isso pode acontecer, né. Bom, vamos... Então, essa pesquisa, ela vai discutir justamente a relação desse tema da autenticidade, né, com a ideia de comunidade trazida por Edith Stein, né, e a gente dá algumas implicações sobre isso. Analisando alguns textos mais clássicos da autora, é uma autora que já já eu apresento, mas o problema da empatia, é uma filósofa, né, que começa o seu doutorado com... discutindo o problema da empatia, psicologia e ciências do espírito, né, contribuições para a fundamentação filosófica e uma pesquisa sobre o Estado. Então, a partir desse material que é apresentado essas considerações. Essa é Edith Stein, né, ela foi uma fenomenóloga, uma aluna, né, e assistente do Rússia, uma pesquisadora que se dedicou no primeiro momento a transcrever e assessorar a Rússia e depois deu seus passos de pesquisa, enfrentando desde o começo temas próprios da psicologia e da psicologia social, né, ela segue o percurso dela, depois retomando outros aspectos da filosofia, se aproximando também, né, dos temas, né, da escolástica, até que ela, por ter uma história, né, judia, acaba sendo presa e morta no campo de concentração, como muitos de outros autores, né, que viveram naquele período. E ela começa a obra dela justamente analisando o problema da empatia, né, é próprio da fenomenologia, para quem não, né, nunca se aprofundou assim, propõe um caminho de conhecimento, né, onde a gente não parte de preconceitos, de ideias a prioris, mas uma proposta de se voltar às coisas mesmas, né, é suspenso temporariamente esses aspectos a prioris, para que a gente, o pesquisador, ele possa realmente entrar em contato com aquele fenômeno, colhendo ali a maneira como aquele fenômeno se apresenta, buscando os aspectos, né, definidores, estruturais daquele fenômeno, para que depois haja, né, esse aprofundamento, essa discussão. E ela faz isso inicialmente justamente com, né, com a vivência da empatia, né, que seria esse fenômeno que nos permite conhecer o outro, conhecer a experiência do outro, né, não no sentido psicológico rogeriano, de se colocar no lugar do outro, sentir como ele está se sentindo, não, mas a empatia também, né, no sentido de uma outra tradução, do original, né, essa entropatia, né, essa possibilidade de reconhecer o outro como pessoa, reconhecer a maneira como ele experimenta as coisas, né, realmente é aquele ato que nos permite fazer uma experiência de, né, que funda a alteridade e vários outros atos sociais. Então, seguindo na análise, a gente está em, no momento que ela vai acompanhar a maneira como a experiência das pessoas se desenvolve, ela vai percebendo que, na formação de vínculos, existem várias maneiras das pessoas, né, se posicionar umas diante das outras. E aí que nasce uma tipificação, uma espécie de uma, né, de uma diferenciação dessas maneiras típicas de relacionamento, que ela vai usar, né, posteriormente, de temas que já vinham sendo discutidos por outros autores também na área das ciências sociais, né. Então, o que ela vai dizer? A sociedade como um tipo de relacionamento, onde no momento que você se posiciona diante do outro, né, essa relação, ela é tomada o outro em função dos objetivos que se tem, né, naquele processo relacional, né. É um tipo de relação mais mecânica, racional, tudo se configura, o outro interessa na medida que ele é útil para atingir algum tipo de fim. pensar isso do ponto de vista de um agrupamento, né, é como se considerasse o outro, né, na sua subjetividade, mas depois reduzisse ele em um único aspecto, né, de interesse, né. A massa, que aí não é um sentido, nós não estamos falando aqui no tamanho desse tipo de vínculo, desse tipo de agrupamento, é que o conceito de massa, apesar de ser muito famoso, né, o conceito da maneira como o Gustavo Lebon discutia isso, mas aqui, e tem alguns pontos comuns, mas o que ela está dizendo é de um relacionamento de massa, né, onde uma pessoa se coloca diante da outra, né, se deixando levar, se deixando contagiar, né, por um tipo de excitabilidade, né, afetiva, por algum tipo de proposta cultural que é transmitida por algum líder, por algum guia, mas sem se posicionar diante disso, como se ela fosse guiada. Quando isso acontece dentro de um relacionamento, nós estamos falando de um tipo de relacionamento de massa, né, mesmo que seja um grupo pequeno, mas um grupo que se sustenta, né, a partir de um processo de alienação mesmo. E o, né, o conceito propriamente de comunidade, né, onde ela vai colocar como um tipo de relação mais orgânica, né, de um reconhecimento recíproco aí, onde um acolhe, né, o posicionamento das outras pessoas, né, do outro ou das outras pessoas envolvidas, ao mesmo tempo que se posiciona, né, e é isso, e é esse tipo de interação que vai se configurar como uma, um processo de comunidade, né. Então, a comunidade, ela vai ser configurada, né, pelo, ela começa a existir uma comunidade no momento que existe um determinado tipo de vivência comunitária. no momento que o que nós estamos, nós estamos vivenciando, então, o sujeito da experiência é um nós, né, existe um conteúdo comum, que é um conteúdo, né, um objeto a ser, né, contemplado, seja um elemento cultural, uma necessidade comum, né, ou qualquer outro tema, e uma maneira própria de cada pessoa se relacionar com esse aspecto, desse sentido comum. Então, quando essa vivência, ela começa a acontecer, isso inaugura um tipo de vivência de comunidade. Quanto essa comunidade vai se desenvolver, vai se fortalecer, vai crescer em número, né, vai fortalecer em termos de identidade, nasce desse aspecto original, né, original e essencial, segundo Edith Stein, a partir desse método fenomenológico. De maneira que, se isso, né, vem de alguma maneira a ser comprometido, né, todo o fortalecimento da identidade daquela comunidade, passa a dar lugar para um outro tipo de agrupamento, né, a ser conduzido, às vezes, até de uma forma mais externa, né. É aí, então, que entra o tema da autenticidade, né. Nesse processo de relacionamento, e aí, Edith Stein, ela vai descrever, assim, analisar mesmo a dinâmica da vivência, né, no momento que a gente reage afetivamente diante de alguma coisa, né, no momento que a gente se posiciona diante daquilo, né, uma proposta, uma necessidade, a gente acolhe aquilo ou não, a gente cuida ou não, né, essas escolhas, né, que cada pessoa vai tomar, vai gerando, então, o que ela chama de tomada de posição voluntária, né, é essa, é esse posicionamento a partir da vontade, né, mesmo que, mesmo não considerando toda a história, os aspectos culturais, o elemento cultural que está em jogo, só que o que ela destaca, esse é um passo interessante, de que, pode passar, esse posicionamento que nasce a partir de um centro pessoal, né, existe situações que nos tocam de uma maneira diferente, assim, né, essa é uma das citações mais descritivas dessa, desse processo de autenticidade, ela usa o termo alma, que não vai caber descrever o contexto filosófico que ela está tocando esse aspecto, depois, se for o caso, a gente aprofunda, mas, o que ela está dizendo é, existem certas situações, certos relacionamentos, certas vivências diante da realidade que algumas coisas nos tocam numa profundidade, né, que faz emergir aspectos que são mais singulares, que são mais próprios, assim, é capaz de nos mobilizar de uma maneira diferente, é capaz, né, de promover um empenho com aquela, né, com aquele, com aquele objeto, né, com aquele sentido, com aquele tema, de uma maneira que outra coisa não foi capaz, né, é capaz de trazer à tona, né, e fazer funcionar, vamos dizer assim, todos aqueles recursos que nós temos disponíveis, o que é que vai fazer com que isso aconteça, né, é difícil de dizer, mas o fato é que, né, todo mundo, cada um de nós sabe o que é, né, que algumas coisas mexem mais e outras menos com a gente, e aí, essa possibilidade, né, de ser tocado numa dimensão mais profunda, é isso que faz, né, então, se apresentar, esse aspecto mais singular, mais subjetivo, mais próprio de cada um, e é esse, e o contexto, né, de uma relação comunitária, não é um tema, né, que pode ou não acontecer, nesse processo, o que a gente está em fala, é que a dinâmica da comunidade é essencial para que isso aconteça, né, a maneira como o outro é olhado, como ele é provocado, o que é proposto para ele, em termos de um horizonte de experiência, em termos de um horizonte de cultura, a maneira como ele é convidado a levar a sério, né, a própria realidade, as próprias necessidades, né, uma possibilidade de enfrentamento disso, essa dinâmica, né, que de uma forma mais geral, em outras epistemologias, a gente enfrenta justamente como, né, o processo de, né, de subjetivação, o tema da autenticidade, né, ajuda a gente a pensar numa categoria mais, descritiva própria de cada, de cada relacionamento. Então, para finalizando, assim, né, se a gente for pensar, né, algumas contribuições de Edith Stein, quer dizer, o que é que a partir desse tema, a partir da obra dela, como que a gente poderia olhar para a comunidade, intervir na comunidade, considerando esse aspecto, né, existem algumas contribuições em outras áreas que começam a aparecer de alguns anos para cá, mas pensar do ponto de vista da comunidade, uma primeira coisa seria, a gente superar esse apriorismo, né, dessa dicotomia, pessoa e comunidade, nas práticas profissionais, assim, não é que a gente ou vai fazer um serviço com a comunidade ou com a pessoa, a comunidade ela é formada de pessoas, é aquela pessoa, né, se a gente quiser entender aquilo que é próprio dela, a gente só pode entender isso considerando, né, a pertença, o grupo de pertença, e aquilo que é definido do ponto de vista cultural e concreto, relacional mesmo, né, mobilizar os posicionamentos pessoais no âmbito dos relacionamentos comunitários, ao invés de uma priorização de consensos superficiais, né, no sentido de um risco de se cair no relativismo, mas de enfrentar mesmo, né, todas as tensões que nascem nos embates, né, essa possibilidade, né, de acompanhar esse posicionamento de cada pessoa, de acolher esse posicionamento, né, porque o que está em risco é o próprio fortalecimento da comunidade no momento que esse posicionamento, ele venha a ser de alguma forma silenciado, né, explicitar e acompanhar a identificação dos critérios de posicionamento como parte essencial das políticas de reconhecimento, respeitando, em última instância, os aspectos da diversidade e da autoridade, né, mais do que, é, acompanhar esses posicionamentos como psicólogos, né, é, acompanhando esses processos, escutando as pessoas, os grupos, as famílias, qual é o critério que as pessoas têm usado nesse momento do posicionamento, o que esse critério fala delas, né, como é possível examinar esses critérios de uma maneira mais aprofundada, nós estamos falando de critérios valorativos, nós estamos falando de reprodução de ideologias, né, de modismos, quer dizer, acompanhar a elaboração da experiência, propriamente dito, né, valorizar os aspectos culturais originais da comunidade, uma vez que eles portam a via de mobilização desses posicionamentos pessoais, quer dizer, cada comunidade, cada família, né, tem uma história, né, que precisa ser respeitada, aquilo que é valorizado do ponto de vista, né, da sua dinâmica, né, desde elementos, né, das suas festividades, né, dos seus elementos culturais, das suas lutas políticas, dos seus engajamentos, da história de envolvimento ou não diante das pautas, né, que precisam ser enfrentadas, e por fim, né, promover intervenções que se abram para a promoção de processos culturais e identitários das comunidades no rumo de uma explistação do que pode ser a expressão mais autêntica da pessoa e da comunidade. Quer dizer, deixar no pano de fundo, né, essa pergunta sobre o que caracteriza aquela comunidade, qual é o ponto mesmo de identidade, quais são aqueles aspectos comuns, né, que fortalecem o vínculo daquelas pessoas. Porque esses aspectos próprios daquela comunidade é justamente aquilo que tem a força, né, de mobilizar de uma maneira pessoal aquela pessoa e cada pessoa envolvida na comunidade, né. Então, ao lado, né, nós estamos propondo aqui algo para ser considerado, né, juntamente com todo, né, o processo e as proposições das políticas públicas, sobretudo no caso, né, de debate hoje da, pode passar para a gente encerrar, da assistência social, né, entendendo que ao lado dos aspectos que a gente precisa cuidar, dessa atenção ao território, da atenção das pautas, né, das, do público específico e mais vulnerável, quer dizer, existe realmente uma dinâmica de vínculo e do processo, né, que está em jogo, que talvez aí, né, vem um convite da Edith Steyr para a gente retomar, né, como, né, como parte mesmo desse, né, desse objeto próprio da psicologia, que é esse processo de subjetivação, né, da pessoa no contexto de sua comunidade, no contexto de sua história, né, bom, é isso, né, obrigado, espero que a gente converse um pouco mais depois. vamos agradecer o Aquiles, né, obrigada, e agora a gente vai passar para a professora Lourdes Alberg, ela vai se apresentar e a gente vai conhecer a outra abordagem. Isso. Então, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui hoje com vocês nessa reunião da Sociedade Brasileira de Psicologia e com os colegas aqui, a Carla, né, nós trabalhamos na Comissão da Psicologia, na Assistência Social do Conselho Federal de Psicologia e estar junto aqui também com a Aquiles e eu vejo, assim, essa aposta coletiva na produção de conhecimento que é muito importante na atualidade, né, possivelmente uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, como a Carla já me apresentou, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense de Campos de Boitagazes e tenho uma longa trajetória na psicologia comunitária. O meu trabalho de doutorado foi, eu apresento uma experiência com uma equipe de estagiários de psicologia no serviço de psicologia aplicada. Nós tivemos uma participação longa numa comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro e no meu trabalho de doutorado mostro os desafios dessa experiência. Bom, gente, hoje o que eu vou apresentar para vocês, nessa apresentação, ela está baseada num artigo que eu fiz recentemente, que ainda não foi publicado e que eu fiz algumas adaptações para a apresentação ficar mais dinâmica e faço, levanto algumas perguntas acompanhando o Balma e Castells. O Balma com uma pergunta sobre os vínculos sociais na atualidade, Castells questionando os movimentos, trazendo os movimentos sociais em rede para a gente refletir. e a outra questão que eu trago é sobre os desdobramentos desse conceito para as práticas profissionais. Então, essas perguntas vão surgir aqui na minha apresentação. Então, seguindo aqui o primeiro slide, essa abertura, descoberta da comunidade, foi o processo específico da psicologia social. Então, essa é uma citação da primeira publicação, de uma das primeiras publicações no campo da psicologia social comunitária, que muitos de vocês devem conhecer, Psicologia Social Comunitária da Solidariedade e Autonomia, em que a autora, Bader Sawaya, ela faz essa colocação. Então, ela fala que essa descoberta fez parte de um movimento mais amplo de avaliação crítica do papel social das ciências. Então, aqui é importante refletir historicamente a partir da década de 60, tendo o seu ápice na década de 80, a crítica que foi feita, o paradigma positivista, da neutralidade científica, e aí a gente pode refletir também sobre práticas profissionais descoladas do seu contexto socio-histórico, práticas profissionais que não fazem um questionamento em relação à nossa autoridade política, social e econômica. Então, eu pretendo também mostrar o objetivo da psicologia comunitária a partir da década de 70 e vai além do trabalho do psicólogo na comunidade. Então, isso é muito importante ficar marcado. Então, qual o objetivo? Então, o que eu coloco ali? Favorecer atividades científicas e práticas profissionais em contextos considerados periféricos. A psicologia comunitária também dá um suporte para o diálogo interdisciplinar nas políticas públicas e aí a gente pode refletir sobre o SUAS, sobre a emergência de um paradigma de direitos que vai surgir a partir da Constituição de 88 e o conceito de comunidade, assumir esse conceito a partir de uma perspectiva histórica e política. Então, vejam bem, a minha intenção aqui com vocês é pensar no desdobramento, nos desdobramentos desse conceito. Não tenho uma intenção descritiva de mostrar conceitos de comunidade para vocês. Então, a psicologia comunitária, a partir, social comunitária, a partir da década de 70, então, se tenta superar essa lógica da homogeneização, da harmonia dos grupos sociais, da estabilidade e da individualização dos laços sociais, do individualismo. Então, eu acho que é um ponto central para a gente refletir no campo da psicologia social comunitária esses aspectos que eu estou trazendo aqui para vocês. Ali, quando eu coloco inicialmente a descoberta da comunidade, não foi um processo específico da psicologia social, então, assim, para ampliar mais essa análise, nós podemos pensar nas práticas de saúde mental, a importância da comunidade para as práticas de saúde mental, podemos pensar na importância da comunidade para o processo de desinstitucionalização, como é importante, e podemos pensar também no interior da própria psicologia, né, por quê? porque nós ampliamos o campo da psicologia tradicional, né, refletimos para além da psicologia realizada apenas espaços fechados, né, então, a descoberta da comunidade, a problematização do conceito de comunidade promove essa abertura, então, eu vejo, assim, o conceito de comunidade como um conceito que é um conceito de resistência, que é importante a gente refletir porque ele é disparador de pontos que são importantes a partir de uma epistemologia crítica, né, que nós pretendemos assumir na psicologia social comunitária. Correio, pode passar. Bom, então, eu estava falando para vocês que nesse artigo que eu construí, então, eu estou mostrando mais ou menos para vocês, né, fazendo uma síntese de como eu construí esse artigo. Então, no primeiro momento, apresentando esses autores, então, sempre fazendo uma articulação entre gênese teórica e gênese social, o entendimento dos autores à luz do seu tempo histórico. Então, seguindo aqui o primeiro momento, Tunis, Ferdinand Tunis, que é o sociólogo alemão considerado o pai desse conceito, que ele vai sustentar o quê? Que há uma essência comunitária universal. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai observar? Uma homogeneização, a comunidade separada da sociedade. Então, o que é relativo à comunidade? Os afetos, os sentimentos, a tradição. E o que é relativo à sociedade? segundo essas posições e o Tunis que vai firmar essa colocação? É a racionalidade. Então, a gente pode pegar também o símio. O que é relativo à sociedade? O dinheiro, o anonimato, a capacidade técnica. Já os autores seguintes, o Thompson, o Fedestoni, os Castells, o que, por exemplo, o Thompson vai mostrar? que a comunidade é heterogênea, que há sim disputas, que há conflitos, que há resistência. E os outros vão falar o quê? Que é importante que a gente tem que articular a comunidade com a sociedade, isto é, nós não podemos, nós temos que pensar a comunidade como um microcosmo de contexto mais amplo de análise e é impossível na atualidade refletir sobre comunidade sem essa articulação com a sociedade e o processo de globalização. Então, a tensão entre aquilo que é global e local é muito importante para essa análise que o Castells traz muito bem no seu texto sobre identidade. Aí, no segundo momento, quando a gente tomartinha, então, da psicologia social comunitária, a inserção desse conceito na psicologia social. Então, como vocês também já devem ter estudado, todos vocês aqui, vamos seguir, a partir da década de 70, não mais uma lógica da adaptação, mas a luta contra a exclusão social, que vai ser o foco, não mais a integração social, a adaptação, mas uma atenção à exclusão social na realidade brasileira. E aí, eu trago o Bauman e o Castells, o Bauman, naquele texto dele, Comunidade, a busca por segurança no mundo atual, e o Castells, que é um texto mais recente sobre os movimentos sociais em rede, redes de indignação e esperança, que eles vão trazer novos modos de apropriação do conhecimento na sociedade globalizada. Então, é um discurso, um discurso tanto de um quanto de outro, é sim um discurso da resistência. E aí, só, não é que eu falo do meu tempo. E aí, eu vou levantar duas perguntas, né, que, para polemizar aqui o nosso debate, que é, primeiro, sobre os vínculos sociais, o que que a problematização desse conceito pode favorecer esse entendimento dos vínculos sociais na contemporaneidade, enquanto atores no campo da psicologia comunitária, quais os dobramentos desse conceito para as práticas profissionais, que eu já falei no início. Bom, então, inicialmente, com Balma, ele vai falar do enfraquecimento dos laços sociais, na contemporaneidade, dos laços regionais, laços nacionais, laços de parentesco, de amizade, família, e ele vai falar isso, que a comunidade nos remete é uma sensação de aconchego, de paraíso perdido ou esperado, mas que a comunidade realmente existente, que é a nossa comunidade atual, é diferente dessa sensação de aconchego ou paraíso perdido ou esperado. Então, ele vai falar sobre a difícil equação entre segurança e liberdade, não teremos as duas ao mesmo tempo, quanto mais segurança, menos liberdade. Então, ele vai falar sobre essa relação entre comunidade e individualidade, a complexidade dessa relação no contexto atual. Então, a univalência do individualismo moderno, que sim, promove esse vetor de emancipação dos indivíduos, mas de intensa individualização dos laços sociais. E ele vai trazer essa diferença entre a comunidade estética e a comunidade ética, que a comunidade estética seria a comunidade da indústria cultural, da elite global, e a comunidade ética é aquela comunidade de ajuda mútua, de compartilhamento mútuo, torcida no encontro com o outro. Pode passar. E vai falar que no mundo flexível dos negócios e da indústria cultural, não há lugar para a pobreza e permanece a humilhação frente à incapacidade de participar do jogo do consumo. No mundo atual, somos convocados a buscar soluções biográficas para contradições sistêmicas, procurando a salvação individual de problemas compartilhados. Então, a intensa individualização. E o Castel, no primeiro texto, Galáxia da Internet, que é o de 2003, ele vai falar sobre esse deslocamento da comunidade para a rede como a forma central de organizar a interação social. Então, os movimentos sociais em rede criam uma comunidade e esta se baseia na proximidade. A proximidade é um mecanismo psicológico essencial para vencer o medo e ponto crucial para os atores estarem no movimento social. Então, eles criam uma comunidade no espaço simbólico, público e político. O espaço público desses movimentos sociais é construído como um espaço híbrido entre as redes sociais da internet e o espaço urbano ocupado. Então, essa conexão do cível espaço com o espaço urbano constitui o que ele chama de comunidades instantâneas de prática transformadora. Então, é o espaço de comunicação horizontal que ele fala e autônomo. E é interessante nesse texto do Castel, antes de prosseguir aqui, que ele fala que ele não tem uma verdade sobre esse posicionamento. São observações que ele faz dos movimentos. Então, é muito importante essa posição dele, ele se colocar dessa forma. Então, são espaços dos fluxos locais e globais, que é uma estrutura descentralizada, a ver essas instituições hierárquicas, sem fronteiras definidas, sem uma liderança formal e que são movidas por redes de indignação diante das grandes injustiças e desigualdades do contexto que nós vivemos. E aí, eu faço duas perguntas para a gente discutir. Essas comunidades instantâneas de castelos abrem possibilidades para a formação da chamada comunidade ética de Balma. Aí, a gente pode fazer até uma ligação do que você traz da comunidade da autenticidade, a comunidade ética. E as comunidades instantâneas de castelos, ao possibilitarem a construção de relações humanas distantes da lógica hierárquica e identitária, podem inaugurar no bojo do contexto globalizado formas híbridas de estar no mundo? Bom, aqui, aí começa a outra pergunta de dobramentos para as práticas profissionais desse conceito, uma pequena, uma breve retomada histórica da década de 70, 80, um período de significativas rupturas socioculturais, aí, maio de 68 na França, os movimentos da psiquiatria italiana e francesa, os movimentos latino-americanos contra a ditadura militar, vou correr um pouquinho, então, só, 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 então, esses pontos, né, que são importantes, é importante também falar que a psicologia comunitária, ela recebe contribuições, né, da luta antimanicomial, do discurso da análise institucional, do discurso de Paulo Freire, né, exatamente para a gente ir tecendo até chegar aonde eu quero chegar, então, década de 90, o neoliberalismo, foco na produtividade, o que presenciamos, a parceria público-privado, contradições entre o Estado, programas governamentais e não governamentais, e quais passam a ser os desafios nas nossas práticas, fazer valer as conquistas da Constituição cidadã e um projeto ético-político na psicologia, foco no discurso do SUS e no discurso do SUS. E aí, essa questão que ao longo das nossas relações e conversas eu já tinha colocado para a Carla, e no primeiro momento era uma questão muito individual, linha, particular, e com o tempo eu fui escutando isso de diversos profissionais, tanto daqueles profissionais que estão na ponta do serviço público, nas políticas, na política pública, quanto naqueles que estão em projetos sociais e homens. Não atingimos os mais pobres ou os mais necessitados da localidade, ou os mais estigmatizados. Eu já fiz uma consultoria num projeto social que, para a minha surpresa, eu fui chamada com essa questão, um projeto social esportivo em que os adolescentes que apresentavam problemas, eles não permaneciam. A evasão escolar, a evasão do projeto esportivo estava toda direcionada, toda articulada a essa questão. Então, aí eu faço essa, eu trago essas duas questões. Algo da dinâmica societária se reproduz nos serviços a uma reprodução da mesma lógica hierárquica da sociedade. E aí eu trago como exemplo que eu já tinha estudado esse texto num outro momento, Norbert Elias e o John Stockson, que eles fizeram um trabalho de campo numa comunidade na Inglaterra, no interior da Inglaterra e trabalharam com um grupo de estabelecidos, os moradores mais antigos e os outsiders e os moradores mais novos. E os moradores mais novos eram vistos pelos mais antigos como os sujos, os desordeiros. E ele disse que ambos os grupos, os dois autores, o Elias e o Scottson. Ambos os grupos eram de trabalhadores e não haviam diferenças de nacionalidade, ascendência étnica, educação, renda, classe social entre os residentes dos dois grupos. Então, o que que esses autores propõem? Uma igualdade, como alcançar uma maior igualdade entre os grupos humanos? reduzindo o nível de temor recíproco entre o individual e o coletivo, promovendo a autoestima coletiva, grupos, ele fala, grupos com uma autoestima estavam, são mais tolerantes com os diferentes. E esse ponto que é um ponto que eu sustento na psicologia comunitária, comunitária, a comunidade como um microcosmo de um contexto mais amplo de análise. Então, eles falam dessa forma os problemas em pequena escala do desenvolvimento de um país, de uma comunidade, os problemas larga escala de desenvolvimento de um país são inseparáveis. E aí, eu faço uma outra, eu acrescento, eu faço uma outra colocação que a gente estuda, uma autora da psicologia comunitária, a Bada Sawaya que ela fala que a afetividade é um viés que desestabiliza a exclusão social, é desestabilizadora da exclusão social, mas, obviamente, a gente não pode entender a afetividade sem entender os outros, sem considerar os outros aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos. Então, está acabando, a exceção da atividade no rol desses aspectos citados realmente modifica essa relação estabelecidos e outsiders. E aí, tentando uma conclusão, algumas reflexões, a problematização desse conceito promove o fortalecimento dos vínculos comunitários, sociais. Temos como proposta uma desnaturalização desse conceito e homogeneizar a comunidade, quando você homogeneiza, você exclui a diferença. Então, promove uma distância cada vez maior entre estabelecidos os outsiders. Estamos solidários aos movimentos que rechaçam formas opressivas de laços comunitários. Acolhemos a apropriação de discursos que resistem à hierarquização de saberes dominantes. e seguindo castelos, o que importa é a indignação e a posta na proximidade. Então, é isso. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Lourdes. Então, agora a gente vai passar para a próxima apresentação e essa apresentação eu vou tentar fazer uma inserção da política pública de assistência que chama essas teorias no campo da psicologia para a gente refletir a atuação profissional e apontar alguns elementos para o nosso debate. Pode passar, Luiz. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é algo novo, apesar da política já ter sido registrada na nossa Constituição Federal em 88. A gente tem dois artigos que garantem o direito à assistência social. e a política inicia a partir da sua regulamentação numa lei orgânica que é de 93, então ela é relativamente antiga, mas ela tem uma modelagem, uma forma de organização da gestão e do modelo assistencial da oferta de serviços e benefícios muito recentemente. Se a gente considerar o SUAS, ele é aprovado numa conferência em 2003, ele é discutido e desenhado em 2004 onde se formata a política nacional e ele ganha uma condição operacional com a NOB, que é a norma operacional básica em 2005. Então a gente está falando de algo em torno de 10 anos, isso é novo. E ele inova no campo da assistência social, eu pincei ali pelo menos três inovações que fazem que a gente consegue a partir delas fazer uma discussão sobre as questões da comunidade. A primeira, que antes a política de assistência social, ela tinha uma oferta e uma condição de cobertura na sociedade que era voluntária a partir do favor, da mobilização religiosa ou até mesmo comunitária, as pessoas tentavam ofertar alguma proteção aos desvalidos. Então tinha a lógica da BNES e aí o reconhecimento do direito não é dado. No SUAS e na política a gente coloca o Estado sendo garantidor desse direito. Então você tem uma política pública, essa política pública ela pode ter a sua oferta, a sua condição operacional também exercida com as entidades, com as organizações não governamentais, mas ela tem uma centralidade de gestão e de financiamento no Estado. e aí você tem uma lógica de responsabilização por quem dela necessitar. Se antes as pessoas elas tinham que bater na porta de seja quem for para poder demandar eu preciso de ajuda, eu preciso de ser protegido, agora a lógica inverte, o Estado tem que conhecer quem são, onde estão as pessoas que precisam ser protegidas socioassistencialmente. Então a responsabilidade é do Estado. se não existe proteção ofertada para populações, pessoas que demandam, isso significa que o Estado não está cumprindo o seu papel. Então a lógica da responsabilidade inverte e aí o Estado passa a ter que lidar com uma organização de assistência social completamente diferente do que existia antes. Se antes até mesmo as políticas estatais elas eram reativas, elas organizavam formas onde a população batia e demandava, agora eu tenho que organizar um modelo assistencial onde eu vou identificar necessidades mesmo que não sejam demandadas. Essa lógica é que introduz o território nessa política pública e junto com o território vem o conceito de comunidade que é a discussão que eu pretendo provocar aqui no nosso debate. E aí então a função preventiva e proativa das ações da política pública ficam bem demarcadas. A primeira questão é assim, prevenir o quê? O que uma política de assistência social pretende prevenir? Quando a gente vai para a saúde a gente localiza muito bem o papel preventivo na política de saúde, né? A política de saúde ela tem como pretensão prevenir os agravamentos, o adoecimento e ela avança no conceito de prevenção até a promoção à saúde, né? No campo da assistência social o que a gente quer prevenir? Se a gente for pensar de uma forma muito abstrata ampliada a gente pode chegar a conceitos de riscos sociais que alguns deles possíveis de serem prevenidos outros não que aí a discussão do risco ela é bacana de ser feita porque a gente não pode colocar tudo na lógica da possibilidade da intervenção da assistência social assistência social lida com riscos que não são possíveis de serem atingidos por esta política pública está posto na sociedade com vários arranjos e que atuar na situação de risco para poder impedi-lo ela requer muito mais do que a política de assistência social mas no campo específico da assistência se a gente fizer uma analogia com a saúde a gente quer prevenir a violação do direito porque a gente tem uma situação que as famílias as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade seja pelo ciclo de vida criança e adolescente e a pessoa idosa seja por incapacidades ou exposição a situações agravadas de risco e aí a gente pode falar de pessoa com deficiência e outras elas estão elas demandam por esta circunstância por esta situação ser protegidas quando elas não são protegidas os seus direitos são violados e o que a gente quer numa política pública de assistência social é garantir a proteção para que o direito não seja violado então a prevenção é da violação do direito e aí atuar nessa antecipação é algo novo porque a gente sempre atuou na nossa história da assistência eu estou na assistência há pelo menos 20 anos antes desse modelo do SUAS a gente atuava na lógica da reação o direito já está violado a criança já está com o direito violado o idoso já está maltratado já está negligenciado estávamos lá em serviços na assistência social para atender a família para tentar reparar o direito para poder ressarcir aquele dano e a gente nunca pensou no modelo que a gente pudesse antecipar uma ação junto às famílias para que ela não viole o direito e aí que está essa inovação que nos remete às discussões da comunidade portanto a função de proteção ela é uma função que fica bem localizada no âmbito da família mas aí também bem contextualizado para a gente não cair num viés familista de culpabilização da família bem contextualizado de que a família para exercer a sua função de proteção para ela proteger os seus membros mais vulneráveis para ela não violar direitos ela precisa ser apoiada por políticas públicas se ela não tiver suporte de políticas públicas ela vai violar direitos e aí a gente não cabe fazer uma discussão localizada só na família aí o estado também é violador de direitos então a gente precisa entender e localizar isso com cuidado porque é muito fácil a gente ir para essa política pública localizar a família como uma unidade importante de organização de atuação profissional e culpabilizar a família por tudo então ela é violadora de direito ela não dá conta e aí eu entro no psicologismo na atuação com essa família e aí eu transformo a família como uma grande vilã e a gente perde o contexto de que ela tem que estar inserida em uma comunidade em uma sociedade aonde o acesso a bens e serviços tem que ser promovido também pelo estado e aí o estado é um ator importante e a gente tem que localizar isso passa para mim Luiz pois bem aí com essa perspectiva um território aparece na na formatação dessa política pública de uma forma bem concreta vamos dizer assim concreta no sentido objetivo e no sentido subjetivo no sentido objetivo o território é uma unidade física ele é um espaço ele é ele é um vamos dizer uma delimitação geográfica aonde a política pública na gestão da sua na identificação da sua cobertura ela passa a olhar para essa delimitação geográfica para identificar as necessidades da população então eu preciso fazer um diagnóstico de quais são as necessidades da população para eu pensar a minha oferta na perspectiva de uma cobertura integral se é responsabilidade do estado garantir esse direito eu tenho que saber o que eu preciso garantir e para quantos onde eles estão onde está essa população então ela é uma unidade organizativa ela organiza a oferta ela ela é uma unidade que permite a análise dessa cobertura e ela impulsiona toda uma lógica de planejamento dessa política pública e nessa lógica de pensar o território de forma organizativa e enfim organizada tem uma função da política que é chamada de vigilância sócio-assistencial que é essa capacidade da política pública produzir informações sobre essa realidade então a vigilância se institui enquanto um espaço de construção de informação de dados e análise e ela se constitui também enquanto uma função dos serviços que estão ofertando ações neste território então a política de assistência a vigilância sócio-assistencial ela tem essa característica e o território também ele é apresentado como um espaço relacional é o espaço da construção social aí a gente se aproxima do conceito de comunidade aí a gente traz os elementos onde a produção e a reprodução da vida com todos os seus aspectos objetivos e subjetivos se dá é nesse espaço é nesse território e a gente precisa a partir dele atuar e pensar ações para poder exercer os serviços pode passar por favor Luiz aqui eu vou pensar dois elementos que tem tudo a ver com a discussão de comunidade que estão na relação do propósito do sistema e que estão formatados com muita clareza em dois serviços da proteção social básica do sistema que são o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o fortalecimento da função de proteção das famílias são dois elementos que estão nessa relação primeiro no fortalecimento da função protetiva das famílias a gente tem que compreender que as famílias para poder exercer a função de proteção a primeira coisa ela tem que ter clareza que ela cumpre esse papel que é um dos elementos que a gente inclusive tem isso como um grande desafio ao pensar o serviço que atua diretamente com isso esse grupo social chamado família que tem membros vulneráveis tem clareza de que enquanto o grupo social ele exerce uma função de proteção desses membros e o que representa para esse grupo o exercício dessa função e aí a gente depara com alguns desafios que eu vou apresentar no slide seguinte mas aí tem um elemento que é de uma relação vamos dizer assim singular e coletiva pessoal e na comunidade enfim que a gente tem que fazer uma reflexão e uma reflexão de uma adesão voluntária dessas famílias com a compreensão desse papel essa é uma questão que passa metodologicamente no serviço por construção coletivas o que que significa trabalhar com essas famílias em uma comunidade aonde entender a função de proteção é algo que tem que ser tratado coletivamente nessa comunidade aí a gente entra num num debate aonde as referências comunitárias são importantíssimas para a gente conseguir estabelecer alguma condição de articular conteúdos informações reflexões ali com essas famílias a segunda questão do fortalecimento dos vínculos que é uma outra ação que a gente fala desse grupo dessa família da constituição de pessoas nesse grupo na relação com a comunidade e aí eu vou trabalhar os vínculos que são intrafamiliares deste grupo social chamado família e desta família dessas pessoas na comunidade e aí eu tenho essa estratégia do fortalecimento de grupo como uma estratégia uma complementariedade da função de proteção da família a família exerce a função de proteção utilizando por meio de estratégias de fortalecimento de vínculos tanto intrafamiliares como na comunidade então ir para a comunidade é uma estratégia para poder garantir o exercício da função de proteção para garantir não ou para contribuir para esse exercício da função então o vínculo comunitário é algo que é apoiador e estratégico na capacidade das famílias de proteger e aí eu tenho nos suas dois serviços o serviço de proteção e atendimento integral à família o PAIF que é o principal serviço da proteção social básica que acontece no CRAS que é o centro de referência de assistência social e o serviço complementar que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que é um serviço complementar ao PAIF pode passar Luiz pode passar o slide obrigado então o PAIF ele ele é um serviço que tem uma equipe de referência e nessa equipe de referência o psicólogo é um profissional obrigatório e aqui vale a pena registrar que das políticas públicas no Brasil a única política que coloca como obrigatório o psicólogo em equipe de referência é a política de assistência social então o profissional de psicologia na equipe de referência em qualquer CRAS no Brasil obrigatoriamente tem que ter pelo menos um psicólogo e aí a psicologia é chamada para poder contribuir no processo desse serviço e esse serviço que é o principal o nucleador do CRAS ele se relaciona com esse território esse território onde tem uma comunidade constituída e eu vou atuar com o fortalecimento da função de proteção das famílias inseridas nesse território e com essa realidade e aí a gente tem o território como uma referência e aqui o território a gente pode fazer com condição de fazer a gente está falando de construção da comunidade ou se estabelecer a partir dessa comunidade e aí a comunidade como todos como as referências que o Aquiles e a Lourdes muito bem trouxeram os elementos da comunidade que permitam a gente estar trabalhando a construção da identidade e a construção de um processo protagonista dessas famílias principalmente aí está as questões da potencialidade a gente vai para o território e vai para um olhar para a família tentando identificar elementos que são potencialidades que podem ser explorados que podem ser ampliados para que as famílias consigam fortalecer e manter a função de proteção então o olhar para a potencialidade é um olhar também inovador porque na nossa prática na assistência social antes quando a gente analisava situações famílias casos e comunidades o nosso olhar sempre foi para coisa ruim o que falta o que está errado aonde está o problema e ficamos localizando e tentando atuar no problema quando a gente vai para uma perspectiva que é outra é preventiva é proativa a gente vai para o olhar no que tem de bom o que tem de bom nessa comunidade nessa família que pode ser potencializado para que ela consiga exercer a função dela e dar os passos necessários para poder sair da condição de exclusão ou da condição de estar exposta ao risco ou de vulnerabilidade então essa capacidade de potencializar para a autonomia para o protagonismo é algo que está posto para o serviço do pai pode passar por favor e no caso do serviço de convivência a gente tem as ações elas são basicamente grupais obviamente pela questão da convivência então é um serviço que acontece em grupos em grupos geracionais ou intergeracionais e nessa lógica grupal a gente trabalha a possibilidade de ressignificar vivências e histórias naquela comunidade e das pessoas da família no território então a gente utiliza essa estratégia que pode passar pela ludicidade que pode passar pelo prazer das atividades recreativas e a partir daí construir possibilidades das pessoas das famílias dos grupos conseguirem ressignificar vivenciar experiências aonde esse processo de construção da identidade coletiva e comunitária se estabeleça então o grupo o serviço de convivência tem essa característica pode passar Luiz e aí por fim as provocações que a gente teria para poder pensar a comunidade e pensar a atuação dessa política pública a primeira provocação que passa por essa lógica da gente rever a postura hierárquica ou autoritária das políticas públicas que quando uma família é identificada numa condição de necessidade de proteção sócio-assistencial e a gente está lá vamos imaginar a política pública está lá proativa preventiva vigilante na vigilância sócio-assistencial está identificando necessidades e muitas vezes se depara com situações da família ter necessidades de proteção mas ela não é demandante se antes a gente ficava lá vamos dizer igual cirurgião de mãos levantadas esperando para poder atender uma demanda agora a gente está num outro lugar mas se depara com uma questão muito importante a família não demanda ela não tem uma reflexão sobre a função de proteção ela está violando direitos e nem sabe que está violando direitos ela não está pedindo ajuda o pai está lá batendo na porta da casa dela mas o que vocês estão fazendo aqui eu não estou vendo nenhum problema então tem uma a gente tem um desafio de estar construindo processos coletivos de compreensão da função na comunidade para transformar necessidades em demandas né porque aí efetivamente a gente consegue atuar com essa família aí a gente tem uma questão do individual e do coletivo que é importante ser tratada essa relação né isso ok e os processos de trocas né de experiências de vivências e a partir desses processos a possibilidade de ressignificar a possibilidade de sair do lugar vitimizado de que só eu vivo isso de que essa questão não é uma questão específica dessa família e da minha realidade né pessoal e que isso está na comunidade e que isso tem elementos causadores que estão para além dessa comunidade esta capacidade de reflexão né que as famílias precisam passar por elas para poder conseguir avançar esse processo de empoderamento passa por esses processos e essas vivências de trocas que os serviços se propõem mas se propõe metodologicamente instrumentalmente como né assim qual que é a eficácia da gente construir de forma real processos e vivências de trocas que permite construção dessa identidade né essa é uma questão que não desafio que as experiências tem ido para vários caminhos quando a gente pega o que que é o SUAS no Brasil a gente tem de tudo né nesses serviços de acordo com a comunidade a realidade a cultura a gente tem muita coisa boa acontecendo muitos equívocos também né muita postura autoritária do profissional na relação com a comunidade não só de psicologia né os profissionais que estão nessa política pública então esse é algo que eu acho que vale a pena a gente pensar assim com esse arcabouço teórico no campo da psicologia comunitária o que que a gente tem de elementos psicologia comunitária né e da fenomenologia que o Aquiles nos traz o que que a gente tem de elementos importantes para a gente fazer essa discussão e por fim as questões do empoderamento e da resistência que a Lutz toca aqui muito bem né assim a gente precisa garantir que essa política pública e os processos né de subjetivação que são instituídos que já estão na comunidade mas que são provocados também por essa política pública ele tenha essa centralidade na capacidade das pessoas das famílias dos grupos das comunidades autonomamente construir né um processo de resistência e de empoderamento principalmente para serem efetivamente cobrar do Estado o acesso é garantia dos direitos aí assim se constituir enquanto cidadãos de direitos e que está numa situação de risco e vulnerabilidade mas que o Estado tem que ocupar a sua função de garantir acessos né acesso às políticas que inclusive são as políticas que podem alavancar uma mudança dessa condição então política de educação política de saúde as demais políticas públicas que são políticas do desenvolvimento social então assistência social ela é uma política pública que se enquadra no campo da proteção mas para garantir uma equidade suficiente para que as famílias acessam as políticas promotoras que são as políticas que vão alavancar mudança dessa condição e dessa realidade então enquanto política protetiva ela ela traz esses desafios né de pensar as necessidades pensar necessidades sendo transformadas em demandas pensar a atuação neste âmbito né do território da comunidade e o que que representa isso para poder fortalecer uma condição de resistência dessas famílias e fazer o passo necessário na nossa sociedade que é garantir vamos dizer assim a retirada de uma parcela importante da nossa população de uma condição de exclusão de apartação social de discriminação e de violação de direitos né então esses elementos da política que eu acho que tem muito a ver com a discussão da psicologia comunitária e a gente abre o debate né para as meu tempo já está encerrado para as perguntas e para ajudar a gente nessa reflexão ok a Lourdes já está inscrita só falar que está me movimentando quando nós falamos assim na concepção no termo comunidade território empoderamento desenvolvimento de potencialidades participação social metodologias participativas então aí eu vejo assim é muito importante esse entendimento tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista do usuário essas noções inseridas no paradigma de direitos sim pensar nesse conjunto e entender também esse paradigma de direitos no processo histórico da sociedade brasileira então na prática profissional o que a gente observa ou na política pública ou fora da política pública as contradições entre a presença desse paradigma de direitos e o paradigma assistencialista ainda presente por causa das contradições do processo histórico então são forças contrárias que nós vamos o tempo inteiro trabalhar e como nós trabalhamos nos movimentando em direção com o aporte teórico metodológico e em direção ao paradigma de direitos quer dizer o instituído ele é de alguma forma a gente tenta superar seguindo essa lógica do paradigma de direitos e essa compreensão das nossas práticas profissionais no processo histórico da sociedade brasileira tanto na psicologia como de outras profissões também então saímos de uma lógica como a gente coloca no SUAS o trabalho interdisciplinar faz parte da lógica do trabalho do SUAS então essa compreensão das contradições do processo histórico brasileiro é muito importante ser percebido pela psicologia e pelas outras profissões que trabalham no SUAS então eu vejo muito importante essa compreensão desses termos eles estão inseridos nesse paradigma de direitos e o que significa esse paradigma buscar esse paradigma esse entendimento e o aporte teórico metodológico que sustenta esse paradigma de direitos você organiza as inscrições Luiz? me dá a fala também é sete minutos? tem que dizer ok tem mais alguém? vamos fazer uma rodada um bloco assim de perguntas sim não então tudo bem pode falar sim só um comentário sim eu sou eu sou psicóloga até apoio muito bem como psicóloga na área social e hoje sou professora do FB desenvolveu projetos de extensão eu não percebi eu não percebi o gestor de trás na área social eu achei muito importante assim maravilhoso pela organização dessa mesa vocês não sabem como a criar essa diferença sobre a humanidade e eu queria contar por exemplo que muitos falam que realmente muitas vezes o trabalho não chega aos pobres e aí eu pergunto assim com que postura que nós psicólogos estamos chegando nesses setores de atuação por exemplo um psicólogo que vai de perna gravada trabalhar numa humanidade rural ele já leva um distanciamento das pessoas ao doutor quem sou eu para chegar naquele doutor são alguns aspectos que eu tenho observado de discrepância outra coisa que me chama a atenção Carla quando que as pessoas também criam estratégias para lidar com as políticas públicas em Salvador no projeto que eu trabalhei uma jovem de 17 anos o agente comunicário foi lá para inscrever num programa de planejamento familiar e ela e a gente vê essa comunidade no grupo dela era comum uma jovem de 14 anos ter filho saiu da escola e saiu até o oitavo ano então a dificuldade para a gente é casar e ter filhos então essa moça entrou no programa de planejamento familiar com a intenção de descobrir porque que ela foi invernada então assim quando a gente queria a prevenção ia lá fiscalizar se ela tomava como um bom do incentivo ela estava buscando aquele serviço para ter direito aos exames para descobrir porque que ela foi invernada então ela acabou invernada porque essa relação pessoa comunidade entendeu se eu olho só na perspectiva do político sem compreender aquela pessoa onde ela está inserida quem é ela e essa comunidade com qual ela vive eu perco a possibilidade de compreender também esses aspectos acho que o que ser atualiza a gente vai entender também essas estratégias então são só alguns pontos que acho muito importante que vocês colocaram para a literatura de ampliar essa intenção sim Mátia bom a mesa que vocês me dá parabéns eu não sou da área me fez refletir várias coisas e aí pegando o gancho aqui da colega eu comecei a pensar assim por que que isso não chega no que resumir ele não consegue chegar aí eu fiquei pensando assim até que quando esses autores eles entendem que ela tem referência e refletem sobre a diferença que existe na experiência de vida de mulheres e homens e ela traz uma diferença aí mas entre uma mulher então qual é o lugar dessa diferença nessas discussões e aí eu estou falando de uma perspectiva feminista mesmo né então a reflexão né de paradigma de direitos mas de pessoas que são atingidas de formas diferentes né então eu sei as mulheres geralmente são as apontadas para ter um ator de direito na família a mãe desnaturada a mãe descomitou cadê a mãe mas ninguém pergunta do pai o pai não saiu mas ninguém fala sobre isso então essa questão como é que ela está sendo discutida como é que ela está sendo vice-primenteada né pensar que essas mulheres são além de todas as desvulnerabilidades elas estão dentro da comunidade do grupo cidadão na segunda categoria são pessoas que têm menos direito dos que têm menos direito né e a questão da reprodução né produção é reprodução essa experiência de reprodução é diferente dos mulheres homens também né e aí esse papel protetor da família também que eu vou repetir né porque além da perspectiva de o que é família somente um momento de discussão no estatuto da família que família nós estamos falando que família estamos falando que papel se coloca para as mulheres e os homens nessa produção né e aí vem a autonomia e o protagonismo né assim que discussão sobre empoderamento se faz né diante de diversas experiências de estar no mundo que se constituem na possibilidade diferente para os negros e homens então talvez uma comunicação no diálogo com essa discussão possa contribuir né eu quero saber que a gente fez por isso quando eu coloquei para vocês que nós almejamos desnaturalizar a comunidade é isso que você falou desnaturalizar os vínculos aquelas relações que são vistas como dadas né então poder realmente pensar nas relações né a partir desse posicionamento que você colocou então a desnaturalização da comunidade é a desnaturalização das relações colocadas como fixas como imutáveis assim que tem que ser é é refletir sobre o fatalismo né é isso é isso mesmo tem uma brevemente que acho que né é só é a última eu falo assim pegando esses dois aspectos eu acho que um elemento que chama atenção é quando Carla Luz falava né ele inseriu também agora Mad na discussão sobre a momento que a gente se refere ao Estado né a gente está e ela começa a falar de empatia termina falando de Estado no momento que o nazismo estava tomando conta e ela é vítima do nazismo né então enfatizar a questão da pessoa como ponto que sustenta a comunidade como um Estado que é sustentado por né por uma sociedade formada por experiências de comunidade e não por um projeto né que é realizado eu acho que isso faz uma diferença enorme assim então quando pensa nas estratégias que são elaboradas partindo das necessidades das pessoas no momento que surge essa estratégia se não é retomado vira né eu acho que corre um grande risco mesmo de se perder no meio do caminho e aí nesse sentido que vem né essa importância de ler né essa resistência né a uma demanda que a pessoa ainda não apresentou né ou a indignação né como se indignar como Castel está apontando né eu acho que aí nesse ponto fazendo referência também que o que a imagem está colocando sobre o papel da mulher né quer dizer o que é a mulher e o que é próprio da mulher né também é possível pensar toda essa dinâmica com um olhar para o processo de experiência dela né senão também a gente cai de novo no mesmo risco de externamente é propor uma uma algo que ela deve fazer que ela deve pensar e a gente troca uma coisa por outra né antes ela tinha que ser assim agora ela tem que ser assim mas o que ela é mesmo o que ela deseja qual é a dinâmica como ela vai se realizar na vida e como a gente precisa garantir justamente essa essa entrada eu acho que isso que está em jogo é assim sim por favor claro fica à vontade eu já estou atuando tudo por completo dentro do caso com adolescentes que não tem mesmo perdido de infância que vão rodar para uma comunidade que não está preparada para esse mundo e aí a gente vai a graça com psicólogos submissos a assistentes sociais aí demorou tudo que a gente construiu em termos de uma resposta sim o que eu vou contar agora tem dois pontos de psicologia comunitária 70 alunos o que eu vou dizer para ele olha o negócio para a luna a capacidade a capacidade a capacidade de cultivo porque realmente a pele da fila a psicologia comunitária é fraca a gente tem que continuar forte e trabalha com o mundo do ambiente do corpo dele e está trazendo esses conceitos que vocês falam principalmente principalmente de lideramento se você lidera você vai para o outro buscar se você mostra para ele o seu direito como ela tem o direito de ter o seu direito e ela tem a vida e a prioridade dela pode que esse para ele vai estar produzindo o dinheiro não vai ajudar a casa a casa a casa a casa a casa segue a nova e aí uma oportunidade que não é ruim porque nos provoca a pensar eu queria encerrar agradecer a presença de todo mundo a atenção e fazer um comentário assim a partir da fala da Maggi a minha experiência conhecendo em vários lugares no Brasil como suas tem sido implantado a questão de gênero ela é pouco refletida e aí a gente se depara muito com a mãe sendo crucificada em tudo no exercício da função de proteção falar em proteger a gente nunca fala função protetiva da mãe a gente fala função protetiva da família dos adultos que constituem essa família e que tem condição de exercer essa função de proteção e aí os adultos independente de gênero independente de arranjo familiar se é um casal homoafetivo se não seja o que for o arranjo familiar independente desse arranjo a gente fala dessa função de proteção para os adultos mas muitos profissionais de psicologia de serviço social que são os dois principais que estão na atuação dos serviços não localiza esse homem não localiza então ele está sempre abstraído ele não contribui ele atrapalha e aí coloca a mãe no centro da cena e ela vai e ela vai para exatamente você tem razão e assim é importante essa reflexão é importante a gente fazer isso permanentemente senão a gente cai num outro processo de opressão e de manutenção de uma opressão agradeço gente imensamente a possibilidade de você obrigado agradeço 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 Obrigado.